Vambora Vambora vai Ah é o da madeireira isso aqui no desmatamento Drone no ar Sou até patrulhando Tô na madeireira Tô muito Boa Tô sem drone Também tô sem Tô lá joguinho pra dronar ali ó Ô Estelio você consegue mandar seu drone ali onde eu tô pingando ali ó Vamo mandar, vamo mandar Ali é meu medo véi Tô vendo alguém? Não Não Nada Estelio, nada pra aquela madeira lá? Nada, nada, nada Tem aqui ó Tem aqui ó Beleza Ó, 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 ó Tá ali ó Ah fuck Ih, tem cara pela arvore hein É, eu tô marcando ele aqui ó É, eu tô tentando pegar ele mas ele não Minha visão 30 segundos pra torre, 30 segundos pra torre 30 segundos pra torre Eu só vou camperar aqui na torre Ó, tá correndo, tá correndo, tá correndo, marquei Marcaram Marcaram Tô com medo da onde? Tá aqui, tá aqui, tá aqui ó Tá aqui pertinho, tá aqui pertinho ó, ó Correndo Deitei, deitei, deitei Cadê o que tava aqui? Foi? Pelo meio do mato Foi o sniper dele, será que te pegou? Não sei mano, não sei Só tomei uma bala Ah, tá aqui ó Ficundido Marcaram essa aranha? Vou, vou lá roxar ele Vou fazer a torre hein Hmm, caralho Agora que eu vi que eu perdi a marcação dele Dá pra fazer a torre ou não? Dá porque ele vai ser... Nerd, tá bem perto de você, Drizzy Olha, tá do teu lado aí Praia da pedra Ele vai ficar desesperado agora Vai tentar pegar o estéreo Fazendo a torre Ó, atrás da pedra lá, tá vendo? Peguei um Pegou Boa, tá lá atrás, vou te levantar, Drizzy Dá tempo Você tomou Snipe, para das costas, mano Ah, era GG Boa, caralho Lugamos muito, velho Boa estéreinho Mandou muito, velho Seu drone salvou o jogo lindamente, mano A parte dela tem-se, vai, queridos Pô Pão, 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 pão Pão, 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 pão Parararapá 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 VG é easy peasy, mano Pararapá Entendeu, Drizzy? É play ou não? Não, 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 não Não, não Pararapá Chegou junto Chega chegando Gosei no canto da sua boca Sua puta Vai chupar meu Minha pica, caralho Boa, boa, boa O drone do patrulheiro já era, hein Tô marcado Do patrulha Patiei Ó, meu medo de novo é o cara vir pela direita lá Ó, já vi, já vi, já vi, já vi Aqui Drizzy, cuidado com a direita aí, mano Tem cara aí? Tem Drone subindo Vai, Seren, vai, Seren Marca esse filho da puta aí Tá aqui, ó, tá aqui Tá camperando É sniper Tem dois, os dois Deitei um Sniper tá de pé Vai, Drizzy, vai, Drizzy Tava marcado Aonde, Seren? Tava marcando ele? Tava bem perto da torre, hein Foi mais um Reviveram, reviveram Reviveram um Reviveram um Tá ali no meio, véi Ah, mano Eu matei ele, só que o sniper me matou, véi Teorei da madeira Fuck, 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 fuck Agora eles camperaram na torre, mano Cadê? Tem um bem na minha frente aí, na esquerda Ah, levantou a dor Tô direito, tô direito, tô vindo na tua direita Fudeu Não, o sniper vai me matar agora Pegou Tô à frente, ó É o sniper, o sniper, ele está com um de vida Ah, tinha outro, velho, tinha um na casa Ele viu, ele já viu, ele já viu Ah, minha granada não matou o cara, não? Não matou Puta que pariu Puta, velho Que vacilo O cara O cara Eu pensei Porque eu vi um cara da casa tirando em vocês Aí eu vi ele correndo da casa Eu falei Ah, vai fazer, vai fazer Agora, agora, agora Ah, tá levantando Tá revivendo, tá revivendo Ah, ele errou, véi É Já viu Já viu Nossa, reviviu todo mundo É Nossa, não Puta, velho Tô trecheado, mano Basta ver muito Cara, velho Cara, mas os malucas reviveram muito rápido, né, velho Que agonia Puta, pariu Eles têm mãos rápidas Cara, velho, se eu tivesse esperado um segundo pra dar a cara Vai de... vai de patrulha, Patif Só pra dar um... A arma dele é muito fraca, mano Tem dois caras com arma fraca é foda Que a gente não vai matar as pessoas Se o Movo vier com um tanque, fodeu Ele acaba com as pessoas Tá, mas aí eu tô... eu jogo com... Eu jogo o drone neles lá, mano Caralho, Patif, nunca leu meu comentário Caralho, Mario, que carência Eu li seu comentário hoje Que eu lembro, nego Tá todo triste na torre Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou camperar as bombas na torre, então Ah, que merda, velho Eles vão avançar de novo, no mesmo lugar Você vai ver só Bora Eles não vão avançar não, porque eles estão em cima A gente chega mais rápido na madeireira ali Eles vão camperar de cima O foda é o cara do mato, mano Se o cara dos matos abrir a gente, fodeu Pelas madeiras... Eu vou ficar olhando o mato aqui Beleza Mas o meu medo é as madeiras desse cara também Eu vou tentar cobrir lá de drone Ó, começou Desceu Vi ele correndo para as madeiras aqui Tem um lá no canto Ó, tem dois Tem dois Cucamon É isso que eu tava falando, ó Tem dois Cucamon Em cima do corpo dele tem dois Eu acho que eles vão tentar dar a volta, velho Tem um marcadão aqui, velho Tem um arrombado do meu lado Passou na minha frente Não, não, não Estou no meio Peguei Deitei um, mas o outro tá aqui Ele sabe onde eu tô agora, fodeu Tem um em cima, mano Peguei de cima Acabou pra esse inimigo Tem um arrombado do meu lado aqui, velho Por onde? Pro meu lado ou pro lado do poço? Pro meu, pro meu Ele tá pro meu e ele correu pro lado da madeira ali Eu tentando me movimentar Tô vendo, tô vendo ele É o sniper aqui Só cerca, só cerca Só cerca Não dá cara, não dá cara Não dá cara Boa Boa time ganhando Mais uma Eita, moleque Tem partida aqui Que o bagulho fica louco, mano Cê tá maluco Mas alguém aí não tá entendendo nada do jogo Mano, vou explicar Esse aqui é 4x4, tá? E... Ganha quem...